Cadê você, meu parceiro? Fala aí. Fala aí, Brian. Você que é o protagonista. Fala aí. Fala logo, Brian. Ah, velho. Tô procurando aqui na internet. Mas, como o Chibu faz? O filho da puta tá ligando o celular numa hora dessa, velho. Vou pedir ele pro Júpiter. Júpiter, o que foi, cara? Tá ligando o celular numa hora dessa? Não, Teorano. Teorano, o que eu ia te falar, cara? Porque, tipo, se você tem mais... tem mais negócio aí. Que negócio, velho? Cara... Ah, velho. Esqueci o nome daqueles negócios. Mais coberta aí, meu parceiro. Tá muito frio aqui em casa. Eu tenho sim, meu parceiro. Se quiser, se empresta agora, meu parceiro. Tá na mão aí, meu parceiro. Muito obrigado, velho. Muito obrigado, meu parceiro. Agora eu vou dormir. Ah, eu acho que eu vou apagar as luzes agora. Aí, eu quero apagar as luzes. Puta merda. Esbota a música uma hora dessa. Eu já tô com raiva já, velho. Pode ligar essa porra agora, velho. Sai! 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 Sai!